Olá pessoal, a receitinha de hoje vai ser Pugin e para isso a gente vai precisar de meio litro de leite, seis colheres de cremogema tradicional, uma caixa de creme de leite e uma caixa de leite condensado sem lactose, tá bom? Então vamos dar início ao preparo. Agora o leite. O creme de leite condensado. Agora o creme de leite. Agora a cremogema, são seis colheres de cremogema. E agora a gente vai levar ao fogo. Agora a gente vai ficar mexendo até dar o ponto. E o ponto é esse, então agora eu só preciso colocar no recipiente. Gente, eu coloquei o Pugin nessa forma e depois levei a geladeira por aproximadamente duas horas. E agora eu vou estar desenformando e mostrando pra vocês. Gente, eu já desenformei e coloquei aqui nesse prato branco, tá brilhando, ó, vocês podem ver, tá? Agora eu vou estar colocando a ameixa em cima pra decorar e depois eu vou estar colocando a cauda da ameixa, ó. Vocês podem ver que ele ficou muito gomito. Pronto, gente. E aí está o nosso Pugin, tá? Então, o vídeo de hoje é esse. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Aperce a unha de notificações pra receber todos os vídeos em primeira mão. E é isso, gente. Fui, fica com Deus.